um presente do youtuber a placa de um milhão chegou ontem primeiro vou mostrar aqui o termo de entrega tá aqui ó o termo de agradecimento e de entrega do youtube tá agora o importante a placa de um milhão tá aqui gente ó olha aqui dá pra ver aí né ó Nilson Isaías papinho oficial né youtuber ó plaquinha aqui de um milhão de inscritos um grande presente a de a de cem a de cem mil já mostrei no vídeo anteriores né agora